Apesar de um momento que a gente está vivendo, sempre que chega vacina é um alento para a gente, é uma alegria, é uma esperança. Cada dose representa uma vida preservada e para a gente cada vida importa. Então certamente é uma dose de esperança para entrarmos no final de semana. Secretário, eu sei que o senhor está feliz, eu estou extremamente feliz. Eu acho que os nossos idosinhos ficam mais felizes ainda até para completar aquele reforço da segunda dose, já partir para a primeira dose. Mas sempre quando a gente acompanha reportagens em nível nacional, secretário, eles colocam Goiás ainda meio devagar. Até nas planilhas que a gente acompanha, como é que nós estamos de verdade na questão da vacinação? Silvia, há dois aspectos. Um é a vacinação propriamente dita, essa aí ela tem andado num ritmo bom. Para você ter noção, nós recebemos de madrugada e os caminhões já estão na rua, 11 horas da manhã, muitos municípios já tinham recebido a vacina. A gente não leva nem 24 horas para entregar todas e a aplicação está acontecendo. O que não estava acontecendo a contento é o registro dessas doses aplicadas e aí dá uma falsa realidade do que não está sendo aplicado. Semana passada nós fizemos reunião com os secretários municipais e também com os prefeitos, pedimos empenho e muitos deles já fizeram força tarefa, de forma que nós já melhoramos nesse ranking, por assim dizer, de aplicação aí, sete posições. Estava numa posição péssima de registro, de 18º, fomos para 11º, já estamos ali na parte da primeira metade dos estados, mas nós temos plena condição em estar entre os primeiros porque nós estamos aplicando uma velocidade boa. Agora a gente precisa registrar e isso a gente continua pedindo empenho dos nossos colegas secretários municipais. Pois é, não pode, não pode, não estou nem falando de ranking, viu gente, estou nem preocupado como é que o povo está falando e achando da gente, estou preocupado realmente das pessoas estarem imunizadas. Essas 187 mil que chegaram, como é que vai ser feita a distribuição, para a gente entender, secretário? Dessa vez, Silvia, felizmente a maioria é para primeiras doses, né, 114.955 são todas de primeiras doses, ou seja, dá para a gente ampliar mais um pouco a vacinação, não são só segundas doses. Segundas doses serão 72.795. E os grupos, nós vamos avançar agora em ordem decrescente de idade dos idosos, tem municípios que chegarão a 63 anos, alguns 62, alguns que ainda estão mais atrasados na casa de 64, mas vai dar sim para a gente avançar nos idosos. 30% dessas vacinas serão para os profissionais e trabalhadores da saúde, que ainda faltam ser vacinados, né, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, alguns médicos e enfermeiros que entraram depois em unidades novas, e também 5% para as forças de segurança e salvamento que tanto tem nos ajudado nesse enfrentamento aí e a manutenção das condições sanitárias. Secretário, eu não sei se esse burburinho já chegou até o senhor, mas há uma grande dúvida. Mas eu vou ser um pouquinho antecipada aqui na minha fala, mas muitas pessoas do grupo de 60 anos já estão se perguntando, meu Deus, chegou aos 60, faz o quê? Vai todo mundo, não vai todo mundo? Como é que vai ser dividida a prioridade? Se realmente vai ser a questão do grupo de risco? Aí eu disse com diabéticos, pessoas que têm algum tipo de problema de saúde, como é que vocês estão trabalhando já para também se antecipar? Serão por os grupos de comorbidades que serão todos publicizados, né, alguns diabéticos, hipertensão grave. Hipertensão grave não é simplesmente ter hipertensão. Hipertensão grave, ela tem um conceito de lesões de órgão-alvo, mas nós vamos publicizar todos esses critérios e faremos também em ordem decrescente de idade. Porque esse grupo, Silvia, de portadores de comorbidades, são em torno de 600 mil pessoas, é muita gente. E certamente as remessas, elas chegam na casa de cento e poucas mil, então não é todo mundo de uma vez, faremos por idade. A diferença é que pessoas com síndrome de Down e portadoras do espectro autista, elas não estavam contempladas nesse grupo. Nós fizemos a discussão com o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde e o PNI, o Programa Nacional de Imunização, inseriu, né, logo depois dos 60 anos, neste grupo de comorbidade, os portadores de síndrome de Down e também os portadores de espectro autista. Felicidade, secretário. Felicidade em saber disso, né? São pessoas tão especiais que merecem um tratamento também muito especial. Secretário, mais alguma informação para o nosso telespectador? Lembrar que nós estamos sob a EGE e sobrevivendo a partir de quarta-feira passada tudo o que deveria de ser de fechamento extremo e que as atividades são liberadas, alguns critérios, né, de escalonamento de horário e também de protocolos. Então, só reforçar com a população para seguir essas orientações e mesmo aquelas pessoas que, por acaso, já tenham sido vacinadas, continuem utilizando máscara, não hajam como se a pandemia tivesse acabado. Nós estamos há 23 dias com números diminuídos de pedidos de UTI, mas a taxa de ocupação ainda... Deu uma desacelerada na transformação mental. Se nós não fizermos a nossa parte como cidadãos, exacerba tudo o que a gente não quer. Então, só faço um apelo nesse sentido, que para o enfrentamento da pandemia não são saúde, são ações da sociedade como um todo, de outras secretarias, e precisamos entender o nosso papo. O aspecto desse. Obrigada, secretário. Falhou só um pouquinho no finalzinho da sua fala, mas o telespectador entendeu muito bem o seu recado, o seu apelo. Deus abençoe o senhor mais uma vez nessa jornada, tá bom, meu amigo?